E a Play Store está recebendo novidades, começando por novos filtros que ajudam na hora de você encontrar um conteúdo que você realmente quer, um app, um jogo, uma música ou o que for dentro da loja. Se trata de dois filtros, Premium e Free. O que é isso? Ah, eu estou procurando por um app específico ou um app que faz alguma coisa, por exemplo, um app que me mostra qual o nome da banda, qual o nome do cantor e assim vai. Ou um app para ouvir podcast e assim vai. Então tem lá, Free e Premium. Então, por exemplo, eu quero um app pago, quero o melhor app possível, eu estou a fim de gastar dinheiro com isso porque eu quero um app bom, um app de excelente qualidade. Então eu coloco ali Premium. Ah, eu quero um app ali, um quebra galho, não precisa ser a melhor coisa do mundo, então eu coloco ali Free. Lembrando que nem sempre, apps Premium são melhores que Free, mas às vezes são. Vou pôr só um exemplo. Outra coisa, você também tem a opção ali de filtrar por aplicativos mais bem avaliados, vamos dizer assim. Então também ajuda na busca. Isso aí apareceu para alguns usuários da Play Store, não é uma versão que dá para baixar por enquanto. E é bem interessante isso aí. Outra novidade é a nova versão da Play Store, a versão 8.5.37. Foi um salto bem grande. A versão mais recente, antes dessa, era 8.4.40. Então deu um salto bem grande aí no número da versão. Essa novidade, ou melhor, essa nova versão não traz aí muitas novidades visuais, mudanças e assim vai. Correções de bugs, melhorias no desempenho, melhorias no sistema da Play Store e coisas assim, nada demais. Essa versão sim, está disponível para download, vou deixar o link na descrição caso você queira baixar e ter acesso o mais rápido possível aí, a versão mais recente da Play Store. A versão mais recente da Play Store, a versão mais recente da Play Store, a versão mais recente da Play Store. Assim como se melhora, a versão mais recente da Play Store, a versão mais recente da Play Store. Obrigado.